O cadastramento e recadastramento para o passe livre estudantil está aberto desde o dia 9 desse mês. Depois de aprovado, o cartão deve ficar pronto em cerca de 15 dias. Mas tem muita gente reclamando, viu? A Manuela Queiroz mostra pra você. Toda vez que abre o site, Ana Cristina vê a mesma mensagem. Ela fez o recadastramento do filho dia 10 de janeiro, um dia depois de começar. Mas até agora o benefício não foi liberado. Eu consegui falar lá no C-Transp, no City Pass, e eles me falaram que eram até 15 dias úteis. Ou seja, da data que eu fiz para os 15 dias úteis, vai dar dia 31 de janeiro. Enquanto isso, meu filho está perdendo aula desde o dia 18 de janeiro, que foi quando iniciou as aulas. O estudante já tinha o passe livre estudantil e precisava apenas renovar. E não mudou nada dos dados dele. É a mesma escola, o mesmo endereço, o mesmo CEP, tudo é a mesma coisa. O passe livre estudantil é um benefício oferecido pelo governo que dá direito a passagens de graça para alunos da rede estadual de educação e também das universidades federal e estadual de Goiás. No caso dos alunos da UFG e UEG, o benefício foi renovado automaticamente porque o ano letivo deles é diferente. Já os estudantes das escolas estaduais tiveram o benefício cancelado, encerrado, no dia 31 de dezembro. E aí eles precisaram fazer um recadastramento. O problema é que esse recadastramento começou no dia 9 de janeiro. E aí havia um prazo de até 15 dias para que os cartões chegassem. E aí, nesse meio tempo, começaram as aulas. Muitos alunos que deveriam estar dentro da escola estão perdendo aula porque não têm dinheiro para pagar pela passagem. É importante a gente constar que no ano de 2023, nos primeiros 10 dias de abertura de cadastro, nós tivemos mais de 40 mil alunos que fizeram o seu cadastro ou o seu recadastro. Ficando pronto o cartão, o aluno poderá, o aluno receberá, aliás, um e-mail contendo a informação de que o cartão está pronto e qual o apt-boot para que ele possa fazer a coleta. Caso ele queira acompanhar também a situação do seu cadastro, basta acessar o site de juventude.go.gov.br que tem a opção de situação cadastral para fazer o acompanhamento. Além de Goiânia e região metropolitana, o benefício também é oferecido em Anápolis. Lá, ele foi renovado pelas escolas. Em Anápolis é um pouco diferente. O aluno novado, ele precisa ir de forma presencial na rua General Joaquim Inácio, número 216-100, munidos de cópia de identidade, comprovante de endereço, foto 3x4 e também a comprovante de matrícula para que faça ali o seu novo cartão. O aluno veterano de Anápolis, basta ele até a sua instituição de ensino solicitar que ela envie para a empresa urbã, que é responsável pelo programa em Anápolis, o seu comprovante de matrícula, assim, já estará com o seu cartão revalidado e pronto para utilização. Aqui, enquanto o cartão não chega, o filho de Ana Cristina espera para voltar à sala de aula. Estou pedindo adeus, saia logo, porque está muito difícil, né? Enquanto isso, ele vai perdendo a aula, com o perigo de perder até a vaga na escola.